Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom! Bom, gente, trazer aqui um conteúdo top pra vocês hoje, ó. Mais um indicador desvendado. Um indicador aí que o pessoal comercializa, né? E teve um amigo nosso aí, um rapaz, que mandou no meu Telegram, né? Falando que... Ele me mostrou dois indicadores, na verdade, né? Pra tentar desvendar. O outro são os histogramas, né? Que ele fica vermelho lá, mas eu, sinceramente, eu não achei muito interessante. Ele disse que tem até uma boa assertividade, mas sei lá, eu acho meio confuso. Aí eu falei assim, ah, deixa ele aqui. Deixa ele aqui no forninho, qualquer coisa eu tento desvendar ele mais pra frente. Mas eu achei pouco efetivo. Quando dá o sinal, no caso do dólar, é dois pontinhos. Então, às vezes, nem dá sinal no dia. Então, né? Esse daqui, não. Esse aqui eu achei bem interessante. Quando ele dá o sinalzinho aqui, ó. A gente vai conseguir pegar 10, 12 pontos, ó. 15 pontos. Então, é bem interessante, né? Eu chamei ele de arqueiro rio. Arqueiro rio, né? De riacho. Né? Essas coisas assim. Porque o nome dele é... Está americanizado. Então, quem conhece vai entender, né? Esse indicador aqui, ele é vendido por 699 reais, gente. Tá certo que o cara tem ali uma equipe por trás. Ele tem aulas ao vivo, chat, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, ele tem bastante coisinha por trás pra poder auxiliar os traders a usar, né? O indicador dele. Mas, né? Eu... Sei lá. Eu achei... É tão simples. Vou mostrar pra vocês que é uma coisa tão simples. Que, não sei... De repente, nem é tanto pelo indicador que ele vende, mas pelo serviço, né? De estar ali acompanhando o trader, né? Auxiliando ele nas operações. Então, pode ser que o valor intrínseco, né? Vamos dizer assim, está mais no serviço prestado do que pelo indicador. O indicador é muito bom. Eu gostei dele. Vou mostrar pra vocês aqui que ele... Realmente, ele é bem efetivo. É... Mas não vale 700 reais, né? Sim. Quer dizer, no meu ponto de vista. Beleza? Vamos ver então como ele funciona, como a gente opera, como a gente coloca ele no gráfico aqui, depois da vinheta. Beleza, gente. Voltando aqui. Bom, antes de começar o vídeo aqui, propriamente dito, vou pedir pra vocês, é claro, né? Vou pedir pra vocês. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá essa forcinha pro arqueiro. Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like cheiroso, né? O like perfumado, o like que eu costumo dizer que passou na boticária e tomou um banho de Malbec, né? Ou do perfume que você acha mais cheiroso, né? Por aí. É... Pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Não deixa de dar o like, não. Não deixa de se inscrever no canal, não. Um conteúdo desse aqui, ó. Praticamente, se você já estava interessado, né? Se você está interessado só no indicador, vai economizar pelo menos 700 reais aí. Então, eu acho que vale a pena, né? Se inscrever no canal aí. Ativar o sininho pra receber as notificações, né? Toda vez que sair um vídeo novo, com... Eu estou sempre postando vídeo de desvendamentos, né? Vamos dizer assim, de indicador. E outros indicadores também que eu vou desenvolvendo aqui. E trago pra vocês de forma gratuita. Então, aproveita o conteúdo aí. Se inscreve. Dá essa forcinha pra mim no like aí. Ajuda a gente. Compartilha, né? Com seus amigos que estão batendo cabeça no mercado aí. O mercado não é fácil, gente. Não é... Não é fácil mesmo. É um leãozão, um dragãozão aí que está doido pra morder nosso dinheiro. Beleza? Bom, vamos ver então aqui. Gente, esse indicador aqui, né? O arqueiro Rio, né? Riacho, Rio. É por causa desse... Parece um riozinho aqui, passando aqui no meio, né? Então, é... Por isso que eu dei esse nome, né? E o nome dele está americanizado, né? O nome do oficial está americanizado. Então, quem entende... Eu não vou falar o nome dele, né? Mas vou perguntar pra poder evitar problemas aqui. De... Sei lá. Fala, copiou o meu nome aí e tal. Então, esse aqui é o arqueiro Rio. É... Eu vou mostrar pra vocês aqui o oficial. Pra vocês poderem comparar. Deixa eu só puxar a tela pra deixar igual. Porque lá no oficial ele tinha parado mais ou menos aqui, né? Deixa eu só pra... Pra mostrar pra vocês. Que ficou igualzinho. Igualzinho. Peraí, deixa eu abrir aqui onde está o dele. Ó, esse daqui. É... É claro que eu vou... Vou tampar, né? Algumas coisas aqui pra poder não mostrar, né? Não... Também não quero queimar o trabalho do cara, né? Eu estou trazendo um indicador de graça pra vocês aqui. Mas quem conhece e quer comprar e não tem condição, ele vai estar de graça pra vocês. Então, esse daqui é o indicador oficial dele, né? E... E... Esse daqui, que está no Profit, é o meu, que eu criei agora. Então, vocês dão pausa na tela e vocês... Se vocês pausarem, vocês vão ver... Deixa eu ver, acho que ele está começando aqui, mais ou menos, né? Aí tem essa caidinha aqui e tudo. Vocês vão ver que é exatamente o mesmo, né? Vocês vão ver aqui as colorações. Que é exatamente a mesma coisa. Eu mudei a cor ali por causa do pessoal, né? Sempre me pede meus seguidores aí, meus amigos. Que tem problema de daltonismo. Então, geralmente eu mudo. Eu deixo uma... Essa opção aqui. Me disseram, né? Que o Lime e o Fuxia é melhor pra quem é daltônico, né? Então, mas se você quiser deixar na mesma cor do oficial... É só clicar com o botão direito aqui e vai em Propriedades dele. Aí aqui onde está escrito usar cores DTN, né? Que é de daltônico. É... Você deixa em não. Aperta ok e ele vai ficar com a cor igual a do oficial. Beleza? Então, vamos colocar no gráfico aqui pra gente ver como é que funciona. Gente, esse vídeo pode demorar talvez um pouquinho. Porque tem umas configuraçõesinhas meio chatinhas de fazer aqui. É... Então, eu vou começar com... Deixa eu até abrir uma janela nova aqui. Pra poder mostrar pra vocês como que a gente deixa ele desse jeitinho aqui. Clicar no maisinho aqui. E... Pegar o do... Wofoot mesmo. É... Não, mentira. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou abrir uma janela aqui embaixo. O layout novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir um layout novo aqui. Deixa o layout 3 mesmo. O nome 3. Então, ele tá aqui em 7R. Esse... Esse... Setup lá pelo canal oficial. Ele funciona em 7R. Só que ele não vai funcionar no RANKL. Ele vai funcionar no Rekinashi. Beleza? Então, pra gente colocar... É... O Rekinashi aqui no gráfico. A gente vai... A gente vai... Clicar com o botão direito. Qualquer lugar aqui no gráfico, né? E... Vem aqui em SIDINHA INDICADOR. Nós vamos digitar aqui, ó. Rekinashi. Então, a gente vai colocar o Rekinashi. A gente tem que ser inserido em uma nova janela mesmo aqui embaixo. Ok. Beleza. Aí já foi inserido. Tá vendo? Ele apareceu um novo gráfico aqui embaixo. Então, é só subir ele aqui. O que a gente faz com o gráfico normal aqui? A gente deleta ele. Sobe com o mouse aqui em cima. Vai aparecer um Xinho. Fecha. Ele vai perguntar se tem certeza que ele quer... Remover o gráfico de indicador de preço. Sim. A gente vai usar apenas o Rekinashi. Beleza? Gente, antes que eu me esqueça, né? Esse indicador vai estar disponível para você baixar no primeiro comentário do... Do... Do vídeo aí embaixo. Primeiro comentário fixado. Então, você clica lá. É... Clica em ler mais, né? Vai no primeiro comentário. Fixado por Trader Arqueiro. Clica em ler mais. Aí você vai puxar o... O comentário, né? O texto lá embaixo. Lá. Vai ter várias propagandinhas. E vai ter um... Vai ter um texto aqui. Para baixar o indicador Arqueiro Rio. É... Clique aqui. Clique no link abaixo. Aí você vai clicar e vai baixar. Agora, se você... Todo mundo pode baixar. Vamos, gente. Todo mundo que assistiu o vídeo pode baixar. E... Mas se você é membro super, membro quanti e membro blaster. Lá na comunidade... Na aba da comunidade do Trader Arqueiro, né? Vai... Do canal Trader Arqueiro. Vai ter disponível o código fonte dele. Vai estar o link também no primeiro comentário. Você vai direto para a aba comunidade lá. Aí você pode baixar o código fonte dele também. É bem simplesinho. Não tem segredo nenhum. Por isso que eu fico pensando. Se... Pô... 700 reais. Uma coisa que, né? Puxa vida. Poderia ter dado de graça e falado. Ah, gente. Eu dou o indicador de graça e vocês compram a minha assessoria. Por exemplo, né? Eu acho que seria mais justo. No meu ponto de vista, né? Mas... Cada um, cada um. Beleza? Bom... Agora que a gente fez isso, né? Excluiu o... O... O indicador de preço. Deixou apenas o ReikNash aqui. A gente vai... É... Clicar com o botão direito sobre o gráfico aqui. Vai aqui em propriedades do ReikNash. Aqui na... Na aparência, a gente vai deixar tudo branquinho, ó. É positivo branco. Negativo branco. Linha positivo branco. E linha negativo branco. Como a gente vai trabalhar com coloração, Não precisa... É... Trabalhar com as cores dele aqui. Então a gente vai usar as colorações do... Do indicador. É... Então... Vamos partir do princípio que você já baixou o indicador. Já instalou no Profit. Beleza? Se você não sabe como importar o indicador pro Profit, Vou deixar um vídeo no card aqui em cima. E vocês podem baixar... É... Assistir o vídeo lá pra vocês entenderem como que baixa. Beleza? Então a partir do momento que o seu ReikNash tiver todo branquinho assim, Você vai clicar com o botão direito em cima dele aqui, ó. Vai inserir regra de coloração. Vai em mais... Aqui nós vamos buscar pelo... É... BBVW. Arqueiro BBVW, que é o Arqueiro Rio. Eu falei Rio aqui no vídeo, mas na verdade o nome do arquivo é BBVW, né? Que é de Banda de Bollinger mais VWAP. Entendeu? Então é Arqueiro Rio, mais o nome do arquivo que vocês vão receber vai ser esse aqui. Arqueiro BBVW. Banda de Bollinger mais VWAP. É só isso que o... Que o rapaz usa lá no indicador dele e funcionou muito bem nesse período. Eu achei que o que tá mais por trás, o que tá mais ajudando na estratégia é o ReikNash. Beleza? Aí você vai aplicar a regra de coloração, aperta OK. Pronto. Já vai dar pra operar, né? Se fosse o caso. Só que existem algumas regrinhas que a gente tem que obedecer, né? Do jeito que ele ensina lá, que é o seguinte. Então a gente vai colocar agora... Esse indicador dele já vem a Banda de Bollinger e... A VWAP eu não tenho certeza, mas a Banda de Bollinger já vem do próprio indicador dele. Mas não precisa, gente. O Profit tem a Banda de Bollinger. A gente vai colocar a Banda de Bollinger nativa do Profit. Então você vai clicar aqui no... Qualquer lugar vazio aqui do gráfico. E vai clicar em Inserir no indicador. Vamos procurar aqui por Banda de Bollinger. Banda... Vai aparecer aqui, ó. Banda de Bollinger. Então vai inserir sobre o gráfico. Aí nós vamos também inserir a VWAP. VWAP. Aqui, ó. Essa daqui, ó. VWAP. Vamos inserir aqui no gráfico também. Beleza? São os únicos dois indicadores que a gente precisa colocar. Vamos colocar aqui. Beleza. VWAP e a Banda de Bollinger. A Banda de Bollinger, a gente precisa configurar ela. Vamos dar dois cliques nela. Aqui no desvio, a gente vai deixar com 0. 0,70. O desvio dela é 0,70, né? Aqui não precisa mexer. É 20. A aritmética padrão mesmo. Normal. A aparência da cor da média... É... Sei lá. Aí fica a questão de cada um, né? Lá o rapaz deixa ela tracejada na largura 2. Você vai ver aqui, ó. E tem essa outra aparência aqui, ó. Que você pode citar o... É... Ativar, na verdade, aqui o preenchimento. Pra poder aparecer ele bonitinho ali, ó. É... Preenchido como se fosse um rio mesmo. Ó. Clica em aplicar. Ó lá. Já fechou a Banda de Bollinger, né? Porque o desvio dele agora passou pra 0,70. E a VWAP aqui, a gente vai dar um duplo clique nela também. Cadê? Dá um duplo clique nela. É... Vem aqui na aparência. A gente muda pra azul. Né? Fica a critério de cada um. Tô deixando pra ficar o mais parecido possível dele. Deixando a espessura 3. E aplicar. Pronto. Agora ficou certinho do jeito que o maninho lá ensina. Então, pelo que eu entendi, né? Como que ele faz pra operar isso aqui? É bem simples, gente. Bem simples. Quer dizer, é bem simples, mas tem que prestar algumas atenções, né? Deixa eu pegar a canetinha aqui pra poder a explicação ficar bem didática. Minhoquinha. O que que ele espera? Quando abre o mercado assim, pelo que eu vi, ele não faz nada. Abriu o mercado. O que que ele espera? Ele espera um pullback. Um pullback é esse retorno. Que vem até aqui dentro do canal, né? Dentro do rio aqui, né? Das bandas de Bollinger. E ele volta e fecha. No caso de compra, ele vai fechar um boxzinho desse. Um box, né? Não é box. Eu não sei se é box em Reknash. Uma barra dessa aqui, é verde. Então, ele vai colocar a ordem de compra dele aqui. Vai colocar o stop na linha. Nessa médiazinha do canalzinho da banda de Bollinger aqui. E vai saindo da operação no box branco. Beleza? Que nesse caso aqui, se não me engano, deu 13 pontos. Quando o box fechou branco, ele zerou. Ou você coloca um alvo que você consegue colocar... Sei lá. Aí é muito subjetivo, né? A gente não sabe até onde o mercado vai. Então, o ideal mesmo é sair na barra branca. Mas você pode colocar um alvo também. De repente, se você coloca um alvo de 8, 10 pontos, ele vai pegar, né? Depois ele volta uns 3, 4 pontos. Se você for sair no fechamento da barra branca, em vez de você pegar 10 pontos, você pegou só 7 ou 6. Então, de repente, é interessante colocar um alvinho legal aí. Aqui, ó. Tá vendo? Ele entrou, ele fez o pullback lá dentro e saiu. Assim que ele rompeu... Ah, tá. Ele tem que romper a VWAP pra cima também. Entendeu? Acima da VWAP, né? Ele fez o pullback dentro do canal. Voltou, né? Pra cima da VWAP. E deixou uma barrinha branca. Desculpa. Uma barrinha verde. Então, você vai comprar no rompimento dela e vai conduzir até que apareça uma barrinha branca. Beleza? Aqui, ó. Aconteceu esse pullback. Aconteceu a mesma coisa, ó. Ele fez o pullback, né? Voltou. Ele foi lá dentro do canal, até foi lá em cima e voltou. O que ele fez? Ele rompeu a VWAP. Então, provavelmente, ele deve ter entrado aqui, ó. Mas eu não sei porque aqui foi bem na abertura do mercado. Não sei se ele teria feito isso. Talvez, pela minha experiência e pelo que eu tô imaginando aqui, ele esperou esse movimento acontecer. Quando ele fez esse pullbackzinho aqui, né? Que ele foi e voltou, né? Ele deixou uma barra branca. Você pode ver que ele deixou uma barra branca. Aí, ele ameaçou ir pra dentro do canal e voltou. Já deixou uma barra vermelha rompendo a VWAP. Ele deve ter entrado aqui, ó. No rompimento desse aqui e conduziu até a barra branca. Beleza? Beleza? Então, pelo que eu entendi, a explicação que ele dá lá no vídeo dele é essa. Existe stop? Existe stop também, né? Com todo indicador, né? Nenhum indicador faz milagre. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui ele fez o pullback, né? Entrou pra dentro do canal. Voltou pra fora do canal, né? Ele bateu na VWAP aqui. Voltou pra fora do canal. Então, ele deu uma entrada... A entrada teórica seria aqui, né? Ele saiu pra fora do canal. Tá acima da VWAP. Então, a entrada teórica seria aqui, né? Ó. Bem aqui. Pode ver que o chicotinho dessa barra vermelha pegou e voltou pra dentro. O nosso stop tá na linha verde aqui, né? Tracejada. Na média do meio aqui do canalzinho da banda de Bollinger. Então, fomos stopados. Mas, é... No mesmo jeito que é dito lá no vídeo, A pessoa que entrou aqui, né, ó. Ela entrou no rompimento desse. Ela pegou... Vai. Vamos supor que ela colocou um alvo de 10 pontos. Pegou 10. Depois fez esse outro pullback. Bateu aqui, né? Fez a barrinha branca. Bateu na VWAP e voltou. Deixou a barra verde. Ele entrou aqui de novo. Pegou mais 10. Né? Deu 15. Chegou a dar... Ó. 15 pontos. Vamos supor que ele pegou só 10. Então, ele já fez 20 pontos aqui. Aí, ele ficou aqui assistindo, tal, tal. Fez... Opa. Fez outro pullbackzinho aqui. Vou entrar no rompimento, ó. O rompimento desse. Ele achou que o preço ia subir. Mas o preço não subiu. Ele voltou e estopou ele aqui, ó. Com 5.51. 5 pontos. Então, ele ficou com 5 pontos. Fez 10.20. Ficou com 15 pontos de saldo. Tá? Ótimo. Depois, deu mais uma entradinha aqui, ó. Aí, sim. Isso aqui seria considerado o pullback. Ele fez... Rompeu a VWAP aqui, ó. Teria dado uma entradinha no rompimento aqui embaixo. E fez... Até se saísse na barra branca, deu mais 2 pontinhos. 2.5, vai. Mas se você tivesse um alvinho aí de... De 8 pontos, né? Não teria pegado, não. Teria saído dos 2.5 mesmo aqui. Aí, ficou esperando, viu? Aqui já era. Ele fala que o ideal é até meio de e-mail, uma hora. Então, não faz mais nada. Gente. Pra rodar ele no mini dólar. No mini dólar. 7R aqui no Regnash, beleza? No mini índice. Vamos mudar aqui, ó. Winfoot. No mini índice. Deixa eu carregar aqui. Olha que bonito, hein? No mini índice. Pelo que eu entendi, é no 20R. O Regnash em 20R. Vamos ver como ele vai se comportar aqui. Mas parece que ele... Eu não sei como ele faz o pullback. Porque parece que a VWAP no mini índice, ela não respeita tanto quanto no... Ah, não. Respeita sim. Ó. Rapaz. Deu umas entradas lindas hoje, hein? Onde que abriu o dia? O dia abriu aqui, ó. Então, ele já abriu e fez um pullbackzinho. Só que... Ah, é. Aqui já deu um stopzinho logo no comecinho do dia. Ó. Que legal. Acontece, gente. Não tem indicador milagroso, não. Ó. Só pra vocês entenderem, ó. Ele fez o pullbackzinho, voltou, né? Aí o operador tá falando, opa, ele não rompeu a VWAP, subiu e saiu pra fora da banda de bolas. E o sinal seria aqui, né? Ele não deixa escrever enquanto tá com o zoom. Então, o sinal de entrada seria aqui. O rabichinho foi lá e pegou e voltou no stop aqui embaixo. Pegou bem aqui o stop. Depois ele fez, né? O outro... Ele entrou pra dentro do canal. Beleza. Deixou uma barrinha branca. Ah, o operador já fica de olho. Se ele romper a VWAP... Hum, pode dar uma comprinha, hein? Rompeu a VWAP. Ó lá. Ele rompeu a VWAP. Saiu pra fora do canal a entradinha no rompimento do primeiro boxzinho aqui, ó. Primeira barra fora do canal. Deixo o stop na linha prontilhada verde aqui, ó. Beleza. Aí foi, hein? Aí foi lindo. Até a barra branca aqui. Quantos pontinhos deu? Deixa eu ver aqui quantos pontinhos deu aqui. É... Vendo aqui até a barrinha branca. Olha, 700 pontos. Chegou a dar 831. Mas, vamos dizer que a gente pegou 700 pontos. Depois ele fez um novo pullback, tá vendo? Ele entrou pra dentro do canal aqui e voltou. Ele entrou aqui, ó. Você pode ver. Essa barrinha, ela devia estar branca quando ela tava aqui embaixo. Depois ela voltou e deixou essa barra verde. Mais uma entradinha até a barra branca aqui, ó. Mais 400 pontos. Depois ele voltou, fez um pullbackzinho aqui, mas não saiu pra fora do canal. Então, ele não deu entrada. Ele voltou e rompeu a view up. Eu não sei se entraria aqui, né? Porque já são 15h31 da tarde. Eu não... Talvez não entraria aqui. Eu, no caso, né? Não estaria mais na frente do computador. Ó, esses... Muito dinheiro que eu perdi aqui não foi aqui, não. Foi no robôzinho que deu erro aqui. Teve um robôzinho que tava rodando aqui que deu um erro. Tô testando ele. Eu coloquei 25 contratos pra rodar no robôzinho. O robôzinho perdeu tudo meu dinheiro aqui. Mas ainda bem que é na conta simulada. Agora, no dólar lá, eu fiquei operando ele no dólar. WDOFoot com 5 contratinhos hoje pra testar essa estratégia. Porque ele mostra no dólar, né? E no dólar 7R, lembrando. 7R no dólar, 20R no índice. Eu fiz... Eu acho que foi essa entradinha aqui, ó. Foi essa. Eu não lembro. Eu sei que eu peguei bastante pontinhos. Ó, com 5 contratos. Eu tava com 5 contratos, ele fez 2 mil. Não foi tudo isso aqui, não. Tem um outro robôzinho que eu tô testando aqui. Ele fez... Cadê o robô? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele fez... Eu acho que 400 reais. Ah, cadê meu robô? Eu não sei lá onde ele tá. É tanta tela aqui que... 380 reais o robôzinho fez. Então, eu fiz aqui mil e pouquinho com 5 contratos. Mas eu peguei bastante ponto. É... Eu acho que eu peguei uns 30, uns 20 e pouco pontos. Mas quem entrou aqui, quem tava operando essa estratégia hoje... Ó, tá vendo? Ele saiu aqui. Ele deve ter dado alguns... Alguns lozinhos aqui, ó. No comecinho do dia. Porque, ó, tá vendo? Ele bate e volta, bate e volta. Sempre foi dando a impressão que ia... Que ia... Que ele iria... Seguir caminho pra cima, ó. Ele fez o pullback, ó. Esse daqui, por exemplo. Ele entrou aqui dentro. Bateu na view up. Subiu. Deixou essa barra verde fora da banda de bola. Então, teria entrado aqui, ó. Mas apesar que isso aqui deu... Ó, 7 pontos. Então, se você quiser ser um pouquinho mais conservador. Faz uma ordem oco aí de 5 pontinhos. Né? 5 pontinhos de gain... É... É... 5 pontinhos de gain teria dado aqui, ó. O stop loss teria ficado com 4.5. Não pegou. Stop loss pegou. E teria dado... Teria dado o certo. Aí depois ele voltou aqui também. Ele fez... Ele voltou. Desceu. Fez o pullback. Ó, o pullback foi aqui, viu gente? Não é aqui no rompimento da view up, não. Ó, pra deixar claro pra vocês. O rompimento... O... Ele desceu. Rompeu a view up. Ele fez as barras brancas. Deixou o pullback em cima da view up. Tá vendo? Ele bateu. Respeitou a view up. Saiu pra fora do canal. O sinalzinho foi aqui, ó. A compra... A venda, desculpa. Seria no rompimento dessa primeira barra vermelha. Stop loss aqui na barrinha verde. Tá bom? Você pode ir conduzindo também o stop loss conforme a barrinha verde vai descendo. Você pode ir fazendo como se fosse um training stop, né? Conduzindo. Conduzindo até que saia na barra verde também, se quiser. Olha, se tivesse feito isso, teria entrado aqui e saído no stop loss aqui, ó. Se tivesse conduzido pela barra verde. É, é uma ideia. Eu pensei nisso agora. É uma ideia, hein? Sei lá. Pode ser. Pode ser que seja. Olha, quantos pontos teria dado isso? É, só 38 pontos só no dólar. Legal, hein? Bom, gente. Então é isso. Deu pra entender legalzinho? Eu acho que deu, né? Qualquer dúvida, deixa no comentário aí e a gente vai responder na medida do possível. Pelo que eu entendi, ele funciona em todos os profits, né? Todos os profits. Eu acho, não sei. O Reiknashi, eu acho que só tem no Profit Pro. Bom, mas se você não tem Profit Pro, a Nova Futura tá dando Profit Pro, viu, gente? De graça pra vocês. Tem um link na descrição e também no primeiro comentário. Então, não é desculpa pra vocês ficarem usando esses Profit básicos, Clear Trader, XP Trader aí, que é bem basicão. Se ele não tem o Reiknashi, que eu acho que não tem, acho que é só no Profit Pro mesmo, abre uma continha na Nova Futura e opera por eles lá que, através da assessoria da QTZ, você vai ganhar o Profit Pro sem mensalidade, beleza? Só clicar no linkzinho que tá aí embaixo, aí no comentário e também na primeira descrição e abrir sua continha lá pelo meu link, que você terá o Profit Pro totalmente sem mensalidade, beleza? Eu acho que é isso, né? Acho que eu falei tudo. Bom, se ficar alguma dúvida, deixa no comentário. Então é isso. Se você ficou no vídeo até aqui e não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, deixa a forcinha pro Trader Arqueiro, ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like perfumado, né? O like cheiroso pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Obrigado, viu, gente? Obrigado aos meus membros. Lembrando, só lembrando, uma coisinha aqui, ó. Vai estar disponível pra baixar a coloração pra todo mundo, todo mundo mesmo, inscrito, não inscrito, é lógico, né? Que é, ó, puxa vida, né? Não se inscrever no meu canal e pegar a coloração, puxa vida, né? É pra deixar o triste, né? Então se inscreve aí, dá essa forcinha pra mim e abaixa o conteúdo. Então vai estar disponível pra todo mundo no primeiro comentário fixado, debaixo do vídeo, vai ter o link lá. Para baixar o Arqueiro Rio. Eu vou até colocar o nome dele de... Cadê o nominho dele aqui? Peraí, propriedades da coloração, aqui, ó. Vou colocar Arqueiro Rio BBVW, pra vocês não se confundir, né? Banda de Bollinger, é, VWAP. Então, para baixar o Arqueiro Rio BBVW, clique no link abaixo. Aí vocês vão lá, clique e baixa. Agora, se você for membro super, membro quanti e membro blaster, vai ter acesso ao código fonte da estratégia, beleza? Eu não sei se dá pra automatizar essa estratégia, por causa que isso aqui é bem humano, né? É bem subjetivo. A gente vai enxergar os pullback, né? A gente até poderia colocar pra entrar depois de uma barra branca aqui, automaticamente. Mas ele ia dar muito stop, não seria interessante. Beleza? Então, o ideal é a gente operar na mão mesmo, na unha. Tá bom? Pra quem tem um coração forte, é um excelente indicador. Gente, aproveita aí. Eu sei que ele funciona também em ações, na Petrobras, funciona na Vale. Se colocar aqui, ó, Vale, só não sei que período que é que ele funciona na Vale. Vou dar uma olhada aqui no período e falo pra vocês. Pra quem gosta de fazer day trade em ações, é interessante. Bom, peguei a tabelinha aqui, né? A listinha das ações que funcionam bem nesse modelo de... Eu acho que ele funciona em todas as ações, que tem bastante volatilidade. Mas a listinha que eu peguei aqui, que eu vi que funciona legal, é na Vale em 23R, na Meta 20R, na Embraer em 7R. A Embraer deve ter pouco movimento, por isso que tem que ser em 7R. E na MRV em 22R. Aí vocês testem em outros papéis, em outros ativos, sei lá. Mas o funcionamento é exatamente a mesma coisa. Você vai esperar o pullback na VWAP ou dentro do canal e vai fazer a operação de venda ou de compra, beleza? Gente, obrigado. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Obrigado, falei bastante, o vídeo ficou longo, mas acho que é um conteúdo bem interessante pra vocês. Espero que ajude vocês aí nesse percurso de trader, né? Que é bem complicado. Tenho certeza que vai ser um diferencial pra muita gente, beleza? É um indicador, talvez seja pra um, não seja pra outro. Muita gente me pergunta, ah, você tem muito indicador no seu canal, qual que você indica? Gente, cada indicador é pra um tipo de trader, né? Cada trader tem um jeito de operar. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de operar na mão, eu prefiro operar com robô. Mas tem trader que vai bater o olho nisso aqui e vai falar, meu, é o que eu precisava, é o que eu queria. E vai ter trader que vai olhar e falar, ah, não, isso não vai se enquadrar no meu operacional, entendeu? Então cada trader tem o seu diferencial, o seu modo de operar. Então cada indicador vai funcionar bem pra um trader específico, beleza? Gente, aproveita o conteúdo aí, espero que sirva pra vocês. Vai servir, tenho certeza que vai servir pra muita gente. Ah, gente, lembrando que pra quem sofre de daltonismo, né, quem é daltônico, é só clicar com o botão direito sobre o gráfico aqui, ó, e você vem aqui na segunda propriedade. Por padrão ele vai como verde e vermelho, mas aí você vem aqui na segunda propriedade, ó, usar cores DTN. Aí você clica em sim, né, que ele já vai mudar pro padrão Lime e Fúcsia, tá bom? Pelo que me disseram, é um padrão mais tranquilo pra quem sofre de daltonismo, pra enxergar as cores, tá bom? E se você quiser mudar aqui o tamanho da banda de Bollinger aqui, ó, Aí você clica no botão direito, também vai aqui na propriedade, você pode mudar aqui, ó, o período da média, que é essa linhazinha verde, o desvio da banda de Bollinger. Se você achar que em algum, de repente, algum ativo ele muda alguma coisa, então você pode alterar esses padrões aqui. Esse tipo aqui, ela é aritmética, se for tipo 1, é exponencial, tipo 2 é ponderada e tipo... Ou tipo 2 é ponderada e tipo 3 é wielder, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. É 0 é aritmética, 1 é exponencial, 2 é ponderada e 3 é wielder, beleza? Então, se você quiser mudar também esse tipo de média aqui, beleza? Aqui são as cores pra daltonico. E lembrando que quando você mudar o desvio, o período e o desvio aqui dentro da coloração, você alterar, você tem que alterar aqui também na banda de Bollinger, que você colocou aqui que ela é nativa do Profit, beleza? Só lembrando que você tem que mudar aqui o tipo da média. É isso mesmo, é 0, 1, 2, 3. Ah, o 3 é ponderada. O 2 é wielder. Welswielder. Beleza? Então é isso. Só esses parâmetros que você tem que mexer. Gente, obrigado. Falei bastante, acho que já deu pra vocês entenderem. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu likezinho aí. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho